E nós, porque às vezes queremos perder peso, aquilo que a gente faz é corta coisas, corta, 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 corta e desequilibramos completamente o nosso corpo. E a gente diz, ah, tem que haver desequilíbrio para haver perda de peso. Sim, tem que haver desequilíbrio na quantidade calórica desde que exista um equilíbrio nutricional. E quando tu fazes um desequilíbrio nutricional, o que vai acontecer é que o teu corpo vai perder peso durante uma parte do tempo e quando chegares à parte de perda de peso no total, tu vai ganhar o peso toda outra vez. E não é bom, não é bom para ti, e não é bom para a tua saúde, e não é bom para o estômago à tua volta e não é bom para ninguém, não é? Então é muito importante que este equilíbrio seja ao longo do dia. E eu lembro isto porque muitos de nós fazem coisas que é chegam à hora de almoço, até fazem uma alimentação mais ou menos equilibrada e à tarde comem um pacote de bolachas, ou comem uma peça de fruta, ou comem qualquer coisa que até é saudável, ok, vamos pôr em traspas saudável, e a gente está a ver uma situação que é saudável, mas não é equilibrado isoladamente. E aí Ent.